E o pastor empregadinho ali, ele é nossa pastora Coitadinha de mim, o governo vinha, confessa 20 anos eu me dava lá Já era pra ser pastor também Talvez não contido, mas exercício de serviço Eu passo a entender a cabeça que eu tenho um homem Um homem que tem uma igreja que é proibida E eles chegam no Brasil e viram a gente enchendo os tempos Fazendo aquilo que Jesus não mandou fazer Ele deve ficar muito revoltado Eu dei uma notícia pra ele, que eu sei que ele é com muito coração dele Eu sei que ele entra nas igrejas e eu venho dançando Ele se costa todo mundo E eu vou dizer pra ele, pastor Os nossos dançarinos estão usando a expressão deles no corpo Para passar uma mensagem evangelística E eles não pregam, eles dançam essa mensagem passada Numa escola Ele disse Vocês estão entendendo? Porque pra ele não faz sentido A gente gastar tempo e energia Fazendo aquilo que não é Pra alcançar Pra confrontar pecado Pra edificar Mas por que ele critica os tocadores de guitarra? Coitadinho Ele só gritando as pregações dele Porque outrora Hoje os nossos tocadores são líderes de ser Discipuladores Estão gerando vida Mas outrora Estavam satisfeitos em fazer a vontade de Deus E tocando um instrumento E gastavam grande paz No seu dia Estaiando Fechando o estudo Achando que estavam fazendo a vontade de Deus Estavam realizando na verdade Um sonho pessoal Agora Tô no coração É um tom que Deus me deu Sim, mas quantas almas Quantas filhas Você vai apresentar um dia Com a estação de um outro padrão Ou quando eu me der a tua viola Vocês estão entendendo? Há uma necessidade de levantar os olhos do erro Não é fazer o que eu quero Não é fazer o que eu gosto É disposição para comer e fortalecer Com aquilo que Deus preparou para nós Quem faz o carregado da lei Nós temos que entender isso O Deus está muito feliz por isso E ele não se contenta Que é tanto cristão quebrantado Chorando durante o louvor E o Brasil já está assim Com tanta corrupção Com tanta violência Cadê o ar genocrático da igreja? Então, queridos Eu quero dizer uma coisa Nós precisamos parar de ter Células voltadas para dentro Ou o relevo Igreja voltada para dentro Mas no incêndio vai morrer Porque tem muita igreja fria para ir Preocupado com o círculo Recebe o dofé Pagou a luz Pagou a água Pagou o nosso funcionário Pagou o nosso funcionário Estamos na vontade de Deus Satisfeitos com aquilo Foi isso que o Senhor não mandou a gente fazer? Ou é que nos mandou fazer discípulos De todas as pessoas? Ensiná-nos a obedecer Tudo que vos tem ensinado Glória a Deus Nós precisamos entender O que Deus quer a luz Ele quer que nós Teremos discípulos E isso nos ensinando A transicionar Do mundo ecocêntrico e egoísta Doeu, doeu, doeu Para o mundo de Deus Que é doar, doar, doar Servir, servir, servir E coração visitar Chegar, orar, amar, amar, amar Glória a Deus O Senhor está nos levantando Para sempre se referenciar Em um reino novo Que está chegando Vem pro teu reino Vem pro teu reino E é interessante que essa oração diz Vem pro teu reino O que significa diz o que? Seja feita a tua vontade A minha não faz mais sentido Porque eu mudei de território Eu saí do império E agora estou num reino Levanta a tua cabeça Levanta os teus olhos A igreja que aprende a viver isso Vai viver um grande avivamento Porque a preceça viva De Deus Saciando a sede e fome Da vontade de Deus na terra Qual é a sua comida preferida? Você tem fome de quê? Nós precisamos entender O texto e o contexto De igreja que estamos vivendo Vou dar uma orientação De parcelas Nós estamos aqui Uma grande parte Que estamos desta igreja Como dá pra ser? Reunião após reunião Tardamos as coisas Orando pelos problemas de vocês Compartilhando as angústias com vocês Virou clube social Infelizmente Vai acontecer E vai morrer Nós reunimos um dia lá em casa E a devoletação Já se disseram Eu sou o permissão Eu falei Sábado Cada dois Por um canto Rael e o senhor Vão por um canto Alice e o outro canto Vão visitar a gente Que não é crente Foi Alice Só que voltem A gente tem que fazer reunião Para vocês passarem frutos Vão e voltem Vai pedir o meu Glória a Deus Vão e voltem